Na época o Gordo, sei lá, entrava ao vivo, de sábado à noite, programa lá da Record. Teve algum momento que o João Gordo ficou grande demais pro Ratos, que é underground, assim? Eu penso assim, que se fosse uma situação onde fosse uma banda pop, sem nenhuma parte ideológica, que fosse só uma musiquinha pop, tem que estar todo mundo voltado pra mesma parada, né? Independente de que fazer coisas, todo mundo tem, né, meu? Não dá pra viver de banda punk aqui, todo mundo tem seus corres e tal. Mas se dentro daquilo, né, na época o Gordo, sei lá, entrava ao vivo, de sábado à noite, programa lá da Record, se não vai tocar de sábado, eu com 30 anos de bandas aí, eu não fiz nenhum show na segunda-feira à tarde, por exemplo.